e como ficou o sofazinho parte 2 né eu passei agora tá sempre ele não tá completamente depois que ele seca ele vai ficar branquinho ainda não tá sempre seco mas olha e já deu uma melhorada boa né passei o produto passei o vinagre aquela misturinha maluca lá né então ele tem que secar agora se você não pode pôr no sol então você vai secar com secador de cabelo no caso aqui tá um sol ele tem que ficar bastante sol é só que tem um cachorrinho aí que ele gosta de usar isso aqui como poste então como ficou o sofazinho parte 2 tá aqui ó e ainda vai ficar melhor depois que secar mais